A maior batalha do universo, a verdadeira luta entre o bem e o mal. Leia, estude, busque iluminação do Espírito Santo e assuma seu lugar neste confronto. Essa escolha definirá seu futuro eterno. O Grande Conflito O Grande Conflito, capítulo 25, A Imutável Lei de Deus. Esse capítulo começa com o versículo de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, onde é nos apresentado assim, Foi aberto o santuário de Deus no céu e ali foi visto a arca do Sua Aliança. Essa arca da Sua Aliança é uma menção à arca que foi dada a Moisés como símbolo da presença de Deus. Na arca da aliança encontrava-se dentro os Dez Mandamentos, algo principal para que mostrasse então o poder, a autoridade do nosso Deus grandioso e também a representação do seu caráter. Como vimos no capítulo anterior, foi nos apresentada a profecia das duas mil e trezentas tardes de manhã. Em 1844, Jesus adentrou no santuário, onde viu ali a arca da aliança, mostrando a importância da arca da aliança. Em Mateus, capítulo 5, versículo 18, é nos apresentado que não se poderia tirar nenhum i ou til da lei de Deus sem que tudo se cumpra. O sábado é uma representação do nosso Deus como Criador, pois diz, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor. Apresenta nosso Deus como Criador. Há uma menção também a Apocalipse, capítulo 14, pois nos mostra esse Deus como nosso Criador e nos faz um convite a adorar o Deus, Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas. Essa mensagem nos leva a adorar unicamente a um Deus. É nos apresentado nesse capítulo as três entidades do mal, assim podemos chamar, que é o dragão, a besta com o semelhante a leopardo, com o chifre que proferiria a palavra contra o Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e as leis de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Também é nos apresentado a besta que emerge da terra, mostrando que essa besta daria autoridade à primeira besta e cuidaria em mudar tudo isso e levar a um povo a essa adoração, que é a adoração ao domingo. Queridos, nesse grande conflito entre o bem e o mal, é nos apresentado um Deus, nos dando a entender que é um Deus organizado, que tem a sua lei como símbolo do seu caráter. É nos apresentado também uma entidade do mal, que quer nos levar a guardar um outro dia, a guardar e obedecer leis humanas. Pois eu quero dizer a você, esse grande conflito existe e é um convite a nós, a quem devemos adorar, a Deus ou a besta? Eu queria dizer a você que nesse grande conflito, Jesus venceu. a Deus ou apesu. A bola do dele,